Cada um realmente pense no seu Filho e na vida homenagem que estamos fazendo hoje para que Maria nos dê forças. Que Tu era a cidade de Deus Agora eu penso que sou eu Para não Te dizer, amém Chega de graça, amém Chega de graça, amém A graça e amém Chega de graça, amém Chega de graça, amém Chega de graça, amém Que todos não Te concordam E as vidas só Te proclamam Agora eu também Direi Tu és bendita Ó mãe Tu és bendita Ó mãe Bem-aventurada Surgiu um grande cindão no céu Uma mulher que vestida de sol A rua debaixo de Seus pés Ir a navegar o mar Não há mão que se compara Perfeito é quem Te criou Se o Criador te coroamos Te coroamos Ó mãe Te coroamos Ó mãe Te coroamos Ó mãe Nossa rainha Te coroamos Te coroamos Ó mãe Vamos cuidar de fé E prestar nossa homenagem A nossa mãe, Maria Vamos cantar juntos Um refrão Que tira a proteção Nós te coroamos Maria Por que és a nossa Contentora E intercessora E mãe Nossa rainha Ave Maria Cheia de graça O Senhor é conosco Vigila Seus vós